Olá pessoal, tudo bem pessoal? Pessoal, hoje eu trouxe aqui para mostrar para vocês um grampo de aperto, certo? Esse grampo eu fiz ele dessa forma aqui, ó. Dois pedaços de tubo, esse tubo aqui tem 50 centímetros, o tubo tem 22 milímetros, essas pecinhas de madeira aqui tem 15 por 3 por 5, tá? Aqui eu estou usando para apertar, eu gosto de usar chave, né pessoal? Eu gosto pra caramba de usar chave nesses grampos de aperto que eu faço, tá? Muito fácil de fazer, muito simples mesmo, tá pessoal? Eu vou mostrar o outro que eu fiz também, já deu um pouquinho mais diferente. Ó, usei madeira aqui também, pode ser um cabo de vassoura, essa vareta aqui que eu tinha aqui, ela tem 16 milímetros, tá? Pode ser cabo de vassoura, tá? Um pedaço de tirante que é baratinho, tá? Aqui eu usei punho, tá? E nesse punho eu estou usando também um apoio aqui, ó, pra dar mais força. Isso aqui, esses amortizadores de armário, essa porta vassoura antes de armário, tá? Aí, você pode colocar aqui e ver com aquela peça aqui em cima e rosquear ela, entendeu? Você rosqueia aqui pra você não perder o vídeo aqui. Falou, galera! Galera, eu peço que vocês tenham uma olhada no vídeo, tá? Quem gostar aí, dá aquele joinha, quem não for inscrito no meu canal, eu faço convite vocês pra dar uma olhada de mais alguns vídeos. E se for da vontade de vocês, ok? E desde já agradeço por tudo. Muito obrigado mesmo, galera. Fiquem todos com Deus. 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 Fiquem todos com Deus.